Sei que já tentei de tudo Sei que já não quero mais lembrar Só não sei como dizer pra mim Toda vez eu me pergunto Quem será que pode completar Esses versos mudos que escrevi Pra tentar me convencer Que eu consigo sem você Respirar, enfim Um momento só pra me deixar A vida acontecer Aos poucos vou reconstruindo Aos poucos tudo volta pro lugar Escutando a alma dizer que sim Nesse mundo desatino Espero a nova rima me encontrar Nesses versos mudos que escrevi Pra tentar me convencer Que eu consigo sem você Respirar, enfim Um momento só pra mim Um momento só pra mim E deixar A vida acontecer A vida acontecer A vida acontecer Que eu consigo sem você Que eu consigo sem você O que eu consigo sem você Respirar, enfim Um momento só pra mim E deixar A vida acontecer Respirar, enfim Um momento só pra mim E deixar A vida acontecer Um momento só pra mim